Estamos aqui na praia da Maranduba, vou dar uma olhadinha aqui em como tá o movimento, que eu já vi que tá bem cheio, foi difícil achar a vaga, tá tudo cheio gente, aqui e ali, demos só de achar uma vaguinha aqui, porque a gente já tava bem rondando por aqui, vou até a praia ali, vou mostrar um pouquinho como é que tá o movimento pra vocês, promoção cerveja lata, 350ml, 4 reais. Vamos descer lá pra ver. Gente, que dia gostoso, calorzinho, delícia. A areia da praia tá bem firminha, tô de tênis aqui. Pessoalzinho saindo ali na Banana Boat logo mais, aí o passeio sai daqui da praia da Maranduba, segue ali ó, pra ilha da Maranduba, fica uns 30 minutinhos lá, é uma ilha bem bonitinha gente, qualquer hora eu vou lá pra mostrar pra vocês, depois retorna pra cá. Tô tão esperando acho que completar ali a quantidade de pessoas pra poder sair. O povo gosta, acho que é 30 reais gente, esse passeio, vale a pena quando estiver por aqui pra aproveitar também ó. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês ó, tem bastante gente na água, a água tá gostosa, ela é fria gente, não vou dizer que é quente, porque essa época ela não fica, mas o sol tá tão quente, que eu duvido alguém ficar sem entrar nessa água, não tem como gente. Tá muito gostoso, olha lá atrás, vamos ver se eu consigo filmar, meu zoom não é muito, cadê? Olha lá, olha lá, outro passeio lá atrás, é tipo um, não sei o nome daquilo, é como se fosse um sofá. O pessoal senta ali ó, e fica girando ó, vai puxando. Ah, agora sim, aqui tá mais fácil pra vocês verem, olha lá, com muita emoção. É na faixa de 25, 30, 40 reais esse tipo de passeio por aqui tá pessoal, contrata aqui mesmo na praia, o pessoal fica vendendo aqui ó, daqui a pouquinho também sai o banana bojo. Ah, o mar tá bem sequinho hoje né, a maré tá bem baixa, então fica bastante espaço aqui na areia, então o pessoal tá mais pra cima, isso é bom porque dá bastante espaço aí né, então as vezes vocês olham assim, parece que está vazia, mas não está. Olha lá, ali dá pra vocês terem uma ideia, vamos ver ó, a galera embaixo do guarda-sol ali ó, tudo nos quiosques aí ó. Mas como na faixa de areia tá bem grande, então tem bastante espaço pra todo mundo aí. Bom, e essas são as imagens aí da Maranduba hoje, domingão, simbora pra casa e até mais pessoal, tchau tchau.